Resolver enfrentar a polícia, que arque com o problema. Você fala vai pro chão. Vai pro chão. Vai pro chão, essa é a ordem? É a ordem. No protocolo, se reagir entre a vida de um policial civil ou militar e de pessoas de bem e o bandido, quem vai pro cemitério no nosso governo é o bandido. É o protocolo, é o protocolo da polícia, que é correto. Agora, aqui não tem direitos humanos que se sobrepõem à vida de um policial civil ou militar ou à vida de um cidadão de bem. Entre o cidadão de bem, policial militar ou civil e o bandido, quem vai pro cemitério é o bandido. Até a ordem é outra. É a ordem primeiro da vítima. Porque os policiais já estão se arriscando normalmente. Mas é claro que um policial filho ou morto não pode defender a sociedade.